a calda tem 16 gramas você vai afinando e aí sim você vai dar o movimento que você quer é uma pasta de decoração não é igual uma pasta americana que você não consegue dar movimento entre uma e outra eu venho fazer de cima você pode fazer com bico de confeitar tá bom e assim por diante sempre nos meios eu peguei um molde de suculenta ó eu tenho que cortar quatro aqui tá gente ó vou bolear um tiquinho a gente boleia para afinar tá metade do boleador tá em cima da pasta e metade está na espuma para ficar com movimento bonito é assim que a gente faz vou colocar um pouquinho água já vou dar uma inclinadinha nela aqui ó né que eu quero uma viradinha para um lado da viradinha para o outro vou dar uma enroscadinha de nada aqui ó aí eu venho aqui corto vou passar uma colinha de cmc aqui coloco aqui gente e pressionar pasta tá bem firmezinha desde ontem tudo numa modelagem é o movimento muito gente olha e o que dá aquela cor mais linda ali é o que vem depois é o perolado